Abertura espanhola, C3, B4, D6, E5, B4, A5, B6, C5, E3, F4, E7, D6, B2, C3, F8, E7. Esse lance aqui, F8, E7, é muito complicado, porque ele cria essa debilidade aqui na peça F8. Melhor seria se ele estivesse vindo para cá, F6, G5. Mas ele, agora, veja que se essa pedra sair, essa pedra que está aqui faz dama. As brancas começam um plano. Então, C3, B4, F6, G5, F2, E3, G5, H4, foi outro lance muito ruim. Agora, as brancas vão fazer dama daqui para cá, veja bem. Dá um tempo e A1, B2, come duas. Essa pedra vai ter que comer aqui agora, então, eu encosto com essa aqui. Para quê? Aí, a pedra de E5 come para G3. Essa pedra vai comer para E5. E o D6 vai ter que sair. Quando ele sai, B4 consegue fazer a dama.